Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Agora é oficial, foi revelada a nova campeã do LoL, Renata Gleski. Essa aí que a gente tem a Splash Art principal, tá com uma cara bem melhor do que a gente viu anteriormente, que a imagem tá com uma baixa qualidade. Aqui a gente tem algumas frases da campeão e acessa o kit completo dela. O progresso tem um preço que os outros não querem pagar. Já vê por aí como que ela trabalha, né? Trabalhe para mim ou contra mim, não importa, todos acabam vindo para o meu lado. E aqui a Splash Art da skin que vai lançar junto com a Renata Gleski. Cara, então vamos lá, vamos começar com a passiva. Financiamento, a passiva dela realmente vai ser algo bem simples. Os ataques básicos da Renata Gleski marcam inimigos e causam dano adicional. O dano de seus aliados consome a marca, causando ainda mais dano. Então vai ser uma campeã que você vai ter um certo interesse em ficar encaixando auto-ataque, certo? Ela vai ser ranged. Esquisito, né, cara? Uma passiva tão simples, né? Ultimamente no League of Legends as passivas são gigantescas. Então essa foi uma das razões, a passiva foi uma das razões que a gente achou que o vazamento dessa campeã era fake. E aqui a gente confere a animação de auto-ataque da campeã, cara. Que tem esse Cetro que fica voando do lado dela, um bagulho bem bizarro. A gente vai ver um gameplay dela. O Cetro encaixa o auto-ataque ali e aí o cara, o Decker vai lá e pleo. Consome a marca e dá um pouco mais de dano. Em relação ao alcance da campeã, pelo clipe eu diria que provavelmente ela tem uns 500 no mínimo de alcance aí, talvez 525. Próxima habilidade, negócio fechado. Renata Glass que lança o projeto do seu braço robótico enraizando o primeiro inimigo atingido. Cara, ela enraiza o cara e aí na sequência ela tem a opção de mover ele para algum dos lados. Com isso ela pode pegar o cara que ela acertou e jogar em direção em outros inimigos. Se for um campeão, ambos vão ser atordoados. Então na ATFs é interessante porque você vai conseguir enraizar e na sequência atordoar, idealmente, duas pessoas. Então ela tem um braço robô, que é uma prótese que a empresa dela faz, você vê ali na esquerda. Então pegou o cara e empurrou para trás. Se ela pega e empurra o AD Carry no suporte, ambos ficam stunados. Agora, essa habilidade, pelo texto, ela atinge inimigos, ela não atinge só campeões, certo? Então, na lane phase, você vai ter que tomar cuidado porque senão você vai acertar ela nos minions. Vai ser uma habilidade tipo Q do Trash, tipo Q do Blitz. Se você acertou, aí provavelmente a gente vai para o All-Win. W, empréstimo. Renata Glass que concede um campeão aliado ou a si mesmo é velocidade de ataque e velocidade de movimento. crescente em direção a inimigos. Se o aliado conseguir eliminar o campeão inimigo, a duração do efeito é reiniciada. Ou seja, pegou um abate, a duração é reiniciada. Não deixa claro o texto. Se pode ser uma assistência também. Normalmente pode, né? Então se você buffou o cara e ele deu dano em alguém que morreu, ele acaba tendo esse buff renovado. Agora vem a parte interessante, cara. Se esse cara que tá bufado morrer, ele volta como um zumbi, igualzinho a alma do dragão Kintec, certo? E essa foi uma das outras coisas que eu falei. Cara, não é possível que essa campeã é real. Porque a Riot Games acabou de remover essa mecânica do jogo. E as pessoas reclamaram. Então o cara renasce, fica 3 segundos vivo e morre se ele não abater ninguém. Se ele abater alguém, ele renasce 100%. Então de certa forma, é uma versão bem melhor que o Ultimate do Zilean. Só que não é o Ultimate, né? É só o W. Então eu acho que isso é o que as pessoas chamam de Power Creep. Tipo assim, os campeões estão ficando cada vez mais fortes, cara. E os campeões antigos estão ficando ultrapassados. Então o R do Zilean só marca o cara e se ele morrer, ele volta depois de um tempo, um percentual da vida. No caso da Renata Gleski, ela marca o cara. Ele ganha buff de Move Speed, Attack Speed. Se morrer, ele volta zumbi. E aí se pegar uma kill, ele volta 100%. Programa de fidelidade. Renata Gleski lança foguetes Kintec que concedem escudo aos aliados e causam dano e lente nos inimigos pelos quais ele passa. Então basicamente é uma habilidade que se acerta aliado tem benefício e se acerta inimigo tem malefício. Na verdade, pelo texto oficial da Riot, a gente percebe que é por onde o míssel passa. É como se fosse o W da Lux, certo? Aquela bolinha de luz que ela ataca e dá escudo na galera. Então mais uma vez uma skill melhorada. O W da Lux só dá escudo. O da Renata Gleski, ele dá escudo e causa lentidão e dano aos inimigos. Isso porque o foguete quando ele passa, ele faz todos os efeitos. Então se tiver inimigos no caminho, ele dá o dano na galera e dá lentidão. E onde ele explode, ele faz a mesma coisa. Dando escudo para o time e causando mal aos inimigos. Eu gostei das cores, cara. Achei que ficou legal esses foguetes aí. E a forma como ele sai é interessante, né? A skill shot, você vê que ela faz uma curva. Provavelmente vai ser daquelas skill shots do LoL que o desenho do projétil, né? Que você coloca no chão antes de castar, né? Que fica aquela coisa azul ali. Vai ser um formato meio diferente. Então por enquanto a campinha se prova bem roubada. Ela consegue ressuscitar os caras e não usa nem ultimate. Tem buff de move speed, attack speed. Tem stun, tem enraizamento, tem escudo. Tem tudo, cara. Agora chegando no R. Apropriação agressiva. Renata Gleski lança uma nuvem de produtos químicos que faz com que os inimigos entrem em estado berserk. Aumentando sua velocidade de ataque e forçando-os a atacar qualquer coisa ao redor. Com ataque básico. O que significa isso, cara? Significa que a Renata consegue fazer os inimigos se atacarem. Certo? É absurdo, cara. E vendo pela prévia aqui. A gente vai inventar ela cheia. A área é gigantesca. A área é muito grande, cara. E é um tempo que você perde o controle do seu boneco. O tempo com certeza vai ser um tempo curto. Pelo vídeo aí talvez seja um segundo, alguma coisa assim, cara. É um tempo não só que você fica desabilitado. Mas que você bate nos seus próprios teammates. Então numa situação onde o AD Carry está muito forte. Um outro campeão que depende de auto-ataque e está muito forte. Esse ultimate vai ser estupidamente eficiente. Pelo jeito dura mais do que um segundo, cara. Eu acho assim, é impossível esse ultimate durar muito tempo. E o dano que eles causam entre si, certamente vai ser reduzido. Não vai ser o dano cheio não, cara. Porque senão vai ser apelão demais. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Permita que eu demonstre... O tamanho do porrinte da mulher, velho. Será que é vilã, não? Saia, agora! Morre pra mim. Olha o mundão, ó. Roubou o Drake depois de morto, velho. Eu não preciso fazer o trabalho sujo. Ah, mas eu adoro. Matheus e sofra! Trabalhe pra mim ou contra mim. Não importa. Todos acabam vindo pro meu lado. Eu financiei o fabricante das suas pistolas. Aí, ó. Olha o Zillian aí, cara. As minhas por direito. Caraca, o Zillian vai estar com uma inveja monstro, mano. Afaste-se, verme. Imagina os dois no mesmo time, cara. Alguém, se apenas faça. Venha aqui. Lembre-se de quem te ajudou num momento difícil. Nunca errei de Renata Glass. É, irmão. O doatão gastou o ult, matou ela. Aí ela ulta o cara. Não precisamos ser inimigos. E o cara volta. Eu vou te fazer mudar de ideia. Rapaz, vai ser uma grande de uma bagunça. O que você achou do campeão, cara? Deixa o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal. Valeu. Tchau.